Olha só quem é que me acompanha nesse jantar. Como é que eu vou adjetivar esse bonitão? Ele é querido, ele é bem-humorado, comemora mais de 20 anos de carreira ao lado de incontáveis personagens nos palcos e na televisão. Você lembra daquele açougueiro gago, o Fletchson, naquela novela belíssima? Lembra, né? Tem uma do carteiro mimi que só se metia em roubada lá em Passione? Tuto, aquele assessor do político corrupto no canto da sereia e o médico espírito doutor Castilho em alto astral. Dá uma olhada. Depois que eu te salvei naquele acidente do avião, eu resolvi dar um tempo. Você era muito criança, não estava preparado para me ver de novo. Então eu esperei. Estava me vigiando a vida toda. Você lembra que você não queria prestar vestibular para medicina porque tinha aversão a sangue? Eu queria qualquer coisa que não fosse medicina. Pois é, mas eu te aconselhei. Eu soprava no seu ouvido e também atrapalhei você nos outros vestibulares para outras carreiras. Eu nunca entendi porque eu não passava nas provas, estudava tanto e errava tudo. Era você me atrapalhando. Em compensação para a medicina, o único vestibular para o qual você não estudou, gabaritou a prova, passou em primeiro lugar. Com seu caro, me sabotou a vida inteira. Muito pelo contrário, Kaique. Te ajudei a encontrar seu caminho, seu destino. Kaique, nós vamos poder ajudar pessoas necessitadas, pessoas carentes. Vamos fazer o bem sem esperar nada em troca. Exatamente o que nós tínhamos que ter feito na última encarnação e fracassamos. Está vendo? Agora, são mais de 25 espetáculos teatrais, trabalhando com a minha querida Bibi Ferreira, com a Marília Pera, com o Jorge Tacla e agora brindando o sucesso de cada dois com seus problemas que promete arrancar mais gargalhado do que nunca. Estou recebendo Marcelo Médici. Fala, bonitão. Como é que você está? Que prazer. Você está bom, querido? Muito bom estar aqui de novo. Obrigado, te rever. Muito obrigado por me receber. Está na sua casa. Obrigado, querido. Você é parceiro, não precisa nem... É sócio. Muito obrigado. É sócio. Já vai entrando. Que bom. Bom, este médico aí, Marcelo, que você viveu em alto astral, é esse mesmo, ele cai em meio, mas deve estar funcionando. Que ele aparecia pra você, aparecia em você, não, aparecia em espírito. Sim. Era o doutor Castilho, né? Doutor Castilho, exatamente. Me disseram que você tinha medo no começo. Te disseram a verdade, morria de medo. Era mesmo? Pô, Marcelo, não é que... É. É, porque essa questão da espiritualidade, Rony, pra mim, eu respeito muito e acredito, certamente, senão não teria medo. Claro. E aí tem aquele trabalho, né? A gente começa, ah, vamos ver filmes espíritas, vamos assistir, ler e eu... Falei, não, 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 tá bom, eu vou seguir o roteiro e estudem vocês, assim, porque eu tenho medo de qualquer coisa que seja, sei lá, e acredito, né? Então, aquilo que é o inconocível, aquilo que é o oculto, aquilo que é mais sutil, você... Melhor não. Melhor não. É como disse uma vez na entrevista da sensacional Maria Bethânia, é eu cá, eles lá, sabe? Melhor assim, manter essa... Ai, ai, ai. Está de volta aos palcos agora, em cartaz com cada... Que delícia. ...combrema. Já falamos aqui, inclusive, desse espetáculo, você está com o Ricardo Ratzan, né? Isso, o Ricardo no elenco. Bom, e quase quatro anos depois dessa história, a galera está de volta. É, na verdade, eu fiquei oito anos, dez anos com o parte um, que é o cada um com os seus problemas, que o Ricardo dirigiu, e aí ele brinca, a gente coloca até ali que é ator intimado, porque ele não queria fazer, ele falou, não, tem que ser outro solo. Ele é ator, mas ele dirigiu o primeiro espetáculo, e eu escrevi uma cena que é uma brincadeira que eu faço, Rony, em cima de três clássicos do cinema, que é o que terá acontecido a Baby Jane, Sunset Boulevard e a Malvada. É, é uma brincadeira em cima disso. Mas você de Betty David ia ficar estranho. Eu estou horrível. Mas está engraçado. Não, tem umas fotos a mostrar e você vai comentando, vai. Mas está engraçado, é. Aí? É isso aí, ó. Aí, ó. É uma brincadeira em cima desses três, é, desses três filmes, né, dessa coisa no ar, do cinema no ar. Olha. É isso aí. Muito legal. A roupa igual, isso é o final, o agradecimento. É uma delícia. E é uma comédia, e eu faço os personagens do cada um com seus problemas. Sim. Que o pessoal curte, que é o corinthiano, sabe? Isso. Certo, mano. Isso. Certo, mano. Está lá no Vai Que Cola também, no programa humorístico. Aí tem essa apresentadora infantil que odeia a criança, que é a tia Penha. Aí tem a vidente, que é a mãe Jatira, que é uma vidente que recebe a Branca de Neve. A coisa malida. A bobageada. Eu adoro. Eu adoro. E são esses personagens. Eles voltam, o Mico Leão Dourado. Ah, o Mico Leão Dourado também, com aquele cabelinho. Não, é, com a peruca que minha avó fez. Está lá até hoje, é relíquia, né? Tem que ser com ela. Bom, você está aqui no Shopping Frecaneca, né? Isso. E do lado. Ó, cada dois com seus problemas, está aqui em cartaz no Shopping Frecaneca, na rua de mesmo nome, número 596. Esse é o número do shopping lá, viu? O 596. É o do sétimo andar, né? Exato. Está no sétimo andar. Exato. Aqui, que bairro é esse aqui? É, Serqueira, César. Consolação, né? Consolação. Bom, terças, quartas e quintas, esse horário eu acho sensacional. Às 21 horas. Eu acho muito bom essa coisa alternativa, terça, quarta e quinta. É uma pena que eu não posso sair porque eu estou aqui. Mas, esse horário eu acho sensacional mesmo. É, eu acho que numa cidade como São Paulo, precisamos ter outras opções, né? Sem dúvida. Eu acho que é sempre sexta, sábado e domingo. Eu, muitas vezes, porque eu faço nesse horário, muitas vezes eu queria ver um espetáculo, até porque fazia teatro de sexta, sábado e domingo e não tem muitas opções. Agora está começando a ter mais, assim. Então, eu acho bom, acho que uma cidade como São Paulo, precisamos ter essas opções, né? Bom, eu vou dizer uma coisa. Em função até dessa criação de tantos personagens, e o difícil é a construção de um personagem, você sabe disso? Então, eu tenho que dizer que o seu poder de criatividade é gigantesco. Você tem noção de quantos personagens você já criou? Não consigo, Rony. Levando... Desde o começo, desde o primeiro, o espetáculo infantil que eu fiz, que eu fazia um passarinho. É, eu fazia um Bem-te-vi, depois fiz um Ploufte, o Fantasminha, que eu era um fantasma, é o clássico da Maria Clara Machado. São muitos personagens, né? Muitos. E é meio esquizofrênico, né? Assim, você parar para pensar que são personagens que respiram de forma diferenciada, né? E sabe uma coisa, Rony, que é muito engraçada? É você se ver... Hoje em dia, eu olho, há 25 anos atrás, quando eu comecei, eu falava, meu Deus, como eu era menino mesmo, que é uma coisa que eu não tinha essa... Essa dimensão mesmo, né? Aí eu olho ali, eu falo, meu Deus... E aí tem personagens que eu não posso mais fazer. Isso é triste na profissão. Você sabe o que eu falei outro dia aqui? O Brasil está ficando chato. Porque você não pode mais fazer humor com isso, com aquilo. Isso é politicamente incorreto. Isso aqui é humanisticamente incorreto. Ofende. Isso aqui é ecologicamente incorreto. É tudo incorreto. É tudo. É muito difícil. Por favor de Deus, sabe, o humor, quer dizer, eu não estou falando de bullying ou de preconceito. Exato, exato. Não, é uma outra coisa. É outra coisa, justamente. Sabe, isso me incomoda muito. Está ficando tudo muito chato. É, eu realmente nunca tive problemas com isso, mas eu vejo uns vídeos meus antigos, às vezes, né, na... Pilario. Pilario. Hoje em dia eu ia ser preso, sabe? É, lógico. Mas o meu espetáculo não é politicamente correto. Inclusive, eu acho que qualquer tipo de humor eu acho louvável, mas o meu não é politicamente correto. Não é só para fazer rir. Eu tenho uma crítica no que eu faço. Pelo menos eu busco isso, né? Marcelo, eu vou dizer uma coisa. No momento de descontração é exatamente quando vem a reflexão. Você está relaxado, você está rindo, tá? É. Aí é o momento da reflexão. Exato. Não é você assistindo uma coisa de densidade psicológica, densa, quando te impõe, né? Não, aí não, não. Você até tem uma tendência, eu, por exemplo, não funciona assim nessa pressão, né? Então nada que tentam me colocar assim dessa forma, uau. Uau mesmo. Você sabe de uma coisa, por exemplo, um personagem teu que eu gosto muito, Sanderson. Porque você faz. Eu já vi uns caras falando, ei, mano, não sei o que e tal, belê. Você faz igual a esse pessoal. Porque eu morei lá na área, né? Morei lá no Capão Redondo, tá ligado? Morei lá três anos. Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Muitas estão ligadas. Bom, e esse motoboy corintiano já te rendeu um prêmio, pô. Um prêmio Multishow. E agora, depois de quase 20 anos depois, eu voltei pro Multishow pra fazer no Vai Que Cola, que é esse programa que é o maior sucesso. Sim, no Vai Que Cola. Fazendo o mesmo personagem. Foi um convite lá do Christian Machado, que é o diretor artístico. Falei, você tem que voltar aqui, você ganhou o prêmio aqui. Eu falei, com certeza. Como é que o Cachorro Louco foi pra lá no Rio? Cachorro Louco, mano. Ele tava meio desandado aqui em São Paulo. Teve umas tretas aí de torcida, mano. Aí nós acabamos indo lá pro Rio, tá ligado? Pra dar uma deschavada aí na situação, pra dar uma limpada na área aí. Aí ele foi pra lá. Tá sabendo? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Dá uma olhada aí. Roda pra gente ver aqui, mas a gente se divertir também. Deus também olha pelos motoboy vida louca que nem nós, mano. Eu tô tão bem que eu tô pensando até em marcar uma pelada lá com a rapaziada. Do jeito de dentro, malandro. Fica quietinho aí, que é um copinho d'água aqui. Tem, é frio. E não tem não, só tem aguinha. Tô te sacando, hein, Sanderson? Aqui. Ó, fica bem quietinho aí, Sanderson. Eu tô bem. Depois a gente tem que tirar uma radiografia, porque eu sou muito responsável com os meus funcionários. Ah, tá. Oi, tudo bem? Sanderson. Oi. Por que assim você não pode voltar pra São Paulo mais, hein? Você invadiu a torcida adversária e deu pinta na hora do gol do Corinthians, foi isso? Aí, malandro, pra você ficar na miúda, hein? Você não vem me tirando não, que eu não dei pinta nenhuma, não, malandro. Mas foi briga com certeza. E aposto que foi aquela briga que eu vi na TV esses dias. Aí, mano, eu vou te falar uma parada assim, muito sério. Você fica na sua. Eu marquei a sua cara. Você devia ter medo pela sua vida, certo? Grande Marcos Martins. É, Marcos Martins. Catarina Vidala. Não tem medo de morrer, mano? Certo, mano. Eu marquei tua cara, malandro. Sabe o que eu assisti aqui agora? Eu realizo um sonho, porque eu assistia, eu não cheguei a pegar Família Trapo. Ah, o diretor da Família Trapo hoje é o nosso diretor. Pois é, pois é. Eu não assisti. Eu assisti um pouquinho do Bronco, com o Golias. E depois o Sai de Baixo, né? Eu falava, meu Deus, deve ser muito divertido fazer um programa que misture o teatro com a televisão, né? E aí o Vai Que Cola, a gente... Bom, você está escalada para fazer uma minissérie sobre a história da TV aqui no Brasil. E todos nós vamos ficar ligadíssimos, porque aquela moça minha... Olha ali, dá uma olhada naquilo ali. Pode ser aquilo ali. Nem comecei a conversar. É sempre assim. Houve um tempo que você me amava, Bárbaro. Você me odeia. É isso aí. Falei muito aqui. É lógico. O que eu posso fazer? Agradecer a você, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado. Marcelo Mets, nosso querido parceiro, que também está com a gente, é sócio. Mais uma vez conosco, a quem eu agradeço muito.